Galera, tô gravando esse vídeo em especial pro reggaeton brasileiro, pra toda rapaziada aí que tá no site, no facebook, nos grupos do Whats Desejando um feliz 2016, um ótimo ano aí que seja pesado pro reggaeton brasileiro Esse ano vai ter vários sons novos, tá ligado? Mês que vem em fevereiro já tô lançando um som novo aí Tô feliz por terem recebido bem o clipe da 1 milhão de versos Vai ter som com o Di Juan, com o Arpê, produtor da Alemanha A gente fez remix com um cara lá da Bolívia E tô muito feliz aí Então aguardem que vai ser um ano pesado aí pra nós Então, ótimo 2016 pra todo mundo e tamo junto De parte de LA lá do Sul Plô!